O meu nome é Moca, apelido Droga, Moca Droga Não tinham dito broda, um puto que não sai do fundo Pena é ter perdido a corda, puxava-te ao meu skill Para gozar contigo agora, tua rima não me incomoda Nem que surjas com dica nova, seu boca torta Se me matasse em prosa, há muito tinhas batido a bota Puxa-te as rédeas, pensa será que custou para mim? Estás a mil égores, tipo já custou Não me apresenta, máfia royale e diz Só falas mesmo tipo royale e stick Vim de mim, bife é normal, I think Pensas que estás a tornar king? Estou fodido contigo, parece que nem tornaste a drink Comparte com uma bitch, fodido e não tornaste a vir A partir deste ponto, povo pronto, como estás a surgir? Bartolo, cofão até te como e tu estás a fugir Não tombe isso, amor, que o teu rosto sai a sorrir Estou disposto a pô-lo num trono, cada odred vai a subir No sonho dele, não sou um dono, mas no teu pesadelo Sou o mais real, suponho, que não és daqueles que no meu lugar se põe Só falas depois que a coragem se foi Que as tuas pentes fracas não me encaixas, chocos Porque a bafo tu sou um tipo caixas d'or Royal Mafia é movimento, é estiga no momento É beber a todo o tempo até até ficar violento Royal Mafia é movimento, é estiga no momento É beber a todo o tempo até até ficar violento Pensas no rap, és comandante, pá, tu manda-te pó Caralho, achas-te influente na musicalidade E são influências da tua própria doença Com a tua própria presença, no hip-hop há sentenças Para ti não é pena de morte porque metes pena E não importas, tornas a dor de ouvidos dolorosa Só falas merda se tiveres namorada Ela não te beija, faz-te botões de rosa És um reiras, peneiras com ideias Paneleiras de outros outros até ficares com Papara, Royal Mafia é o azar Tropas fazem fumaça, pá, fão, mata-me a cagar De artistas a representar, wanna be, são burros com ego Não passam de borregos com comichão no regro A precisar de aconchego É esse a nível, eu não chego, não metem medo Metem-nos no dojo do rap, são tão fronscreto Tipo ressaca de domingo, não passa de somingo Há de ditado, pro pibes desidratado Com dinheiro contado, com merda de contratados Sejam, mas é tratados com essa de treta De fato, só entretém os básicos Royal Mafia movimenta É estiga no momento É beber a todo o tempo até ficar violento Royal Mafia movimenta É estiga no momento É beber a todo o tempo até Até ficar violento Éceptionnajomo É É Transcrição e Legendas por Quintena Coelho